No dia 10 de novembro do ano passado, 2019, Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia depois de ocupar o cargo por 13 anos consecutivos. Evo tinha acabado de ter sido reeleito para o seu quarto mandato, no mês de outubro. O resultado, que o colocou como presidente por quarto mandato, foi extremamente questionado pela oposição do Evo, também por vários países do mundo e até pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Todos disseram que a apuração tinha sido fraudada e que Evo Morales não tinha efetivamente vencido. Seguido disso, a ascensão de uma série de protestos forçaram e não deram outra alternativa a não ser a renúncia e a fuga para o México. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e nesse mês de fevereiro se completam três meses da queda de Evo Morales do governo da Bolívia. E a ideia aqui é fazer uma breve retrospectiva sobre o que aconteceu para que ele caísse. Com três meses a gente consegue ter aí as informações um pouco mais claras e digeríveis, como não era possível no momento em que isso tudo aconteceu, e entender a situação da Bolívia neste momento. Novembro, quando isso aconteceu, o clima era de tensão em vários países da América Latina. Protestos no Chile, situação também muito complicada no Equador, no Peru e na Colômbia, eleições na Argentina e no Uruguai e por aí vai. 2019 foi um ano de tensão em toda a América Latina. A gente viu aí as presidentes do Peru se suicidando em meio a um caos no país com acusações de corrupção ligadas à empreiteira Odebrecht, empreiteira brasileira, a própria. A gente viu aí despencando a aprovação da presidência do Chile e por aí vai. Na Bolívia não foi diferente. A Bolívia tem um histórico tenso há bastante tempo. Bom, gente, Evo Morales tinha sido reeleito. Resultado confiável ou não, as urnas do governo indicaram que ele tinha sido reeleito. Logo em seguida, resultado questionado por parte do seu principal opositor, Carlos Messa. Chegou a ocupar a presidência da Bolívia anteriormente e sempre foi protagonista na oposição ao Evo durante seus 13 anos de governo. Messa convoca uma série de protestos e esses protestos vão se avolumando de forma bastante intensa. Com o passar dos dias, o pleito literal tinha sido no final de outubro, já no começo de novembro, Messa vai perdendo o controle dos protestos e começam a surgir novas lideranças. Uma liderança em específico se destaca muito. O Luiz Fernando Camacho. Ele é um empresário que lidera o comitê cívico do departamento oriental de Santa Cruz, né? Departamento como se fosse estado na Bolívia. Um dos departamentos que tem concentrado a maior oposição, teve concentrada a maior oposição ao governo do Evo Morales. Luiz Fernando Camacho não tem partido, ele é ultraconservador e se proclama como ultraconservador. É um católico fervoroso e é conhecido lá como Macho Camacho. Bom, quando ele começa a assumir os protestos, o tom desses protestos muda muito. Eles deixam de ter aí o que tinham de pacíficos. Por exemplo, a gente viu a prefeita próxima do Evo Morales, da cidade de Vintove, a Patrícia Arce, sendo sequestrada pelos opositores. Teve o cabelo cortado e foi obrigado a desfilar pelas ruas pintadas de vermelho. A gente viu as casas do governador de Oruro, também ligado ao Evo Morales e ao MAS, o Movimento Socialismo, o Partido do Evo, e também a casa do ministro de Meração César Navarro, sendo incendiadas por manifestantes. Bom, se não bastasse protestos com essa tensão e de volume tão grande, Evo percebe que não tem apoio das Forças Armadas. As mesmas Forças Armadas com as quais ele manteve muita proximidade ao longo de um período de cerca de 13 anos que ocupou a presidência. Isso fica claro quando o chefe militar, William Kalimann, sugere que Evo Morales deveria renunciar. É a clareza total de que não haveria outra alternativa. O governo não se sustenta sem apoio das suas próprias Forças Armadas. Isso é inquestionável. Bom, por que as Forças Armadas não apoiaram Evo Morales? A situação do Evo estava ficando um pouco mais difícil. Ele estava com uma situação muito boa até o ano de 2017. Começou a ficar um pouco mais difícil em 2017. Ele convoca um plebiscito para pedir autorização para uma mudança na Constituição que lhe permitisse concorrer ao quarto mandato. Ao terceiro e ao quarto mandato. O quarto, que foi a eleição agora em outubro, e o terceiro, que foi depois do plebiscito. A população nega essa possibilidade. Ainda assim, Evo Morales, através de uma manobra na Suprema Corte da Bolívia, consegue autorização para fazer isso. De lá para cá, a situação foi se desgastando cada vez mais. A situação dele com as Forças Armadas também não era já a das melhores. Bom, no dia... Bom, não tem o dia ao certo, acho que no dia... Não, não, tenho sim. No dia 10 de novembro, Janine Anes... No dia 10 não, no dia 12 de novembro, Janine Anes, uma vice-presidente do Senado na Bolívia, se autoproclama como presidente. Por quê? Evo tinha ido para o México, renunciado. Além dele, uma série de outros representantes do seu partido, o Movimento ao Socialismo, o MAS, também tinham renunciado. Entre eles, toda a linha sucessória da presidência. Janine Anes, numa sessão muito polêmica, que muita gente coloca como ilegítima, se proclama presidente da Venezuela. Ao contrário do Han Guaidó, que também se autoproclama presidente da... Se proclama presidente da Bolívia. Ao contrário do Han Guaidó, que se proclama como presidente da Venezuela no mês de fevereiro, se eu não me engano, do ano passado, ela efetivamente assume o cargo. Ela efetivamente passa a controlar toda a estrutura do Estado boliviano. Passa a coordenar todo o funcionamento de todos os ministérios, por exemplo. O Han Guaidó nunca teve controle sobre a estrutura burocrática do Estado venezuelano. Então, por mais que Brasil, por exemplo, o governo brasileiro diga que ele é presidente, ele não tem poderes de presidente. Hanine Anes, legítimo ou não, tem poderes de presidente. E é assim que a Bolívia se encontra agora, no começo do mês de fevereiro, com a Hanine Anes como presidente. Oficialmente mandando, né, no Estado venezuelano, mandando aí com todas as coisas. E eleições convocadas. Eleições foram convocadas pra presidência, inclusive, pra parlamento, pra tudo, no dia 3 de maio, né. Então tá se aproximando bastante, já temos aí cerca de 2 meses e meio até o pleito eleitoral. Com possível segundo turno no dia 14 de junho. Por uma determinação legal, Evo Moraes não pode ser candidato à presidência. Então ele se lançou candidato ao Senado. Bom, Evo Moraes foi pro México e desde dezembro se encontra na Argentina. Ele não voltou na Bolívia pelo risco de ser preso. A Constituição Boliviana, ela exige que os candidatos residam por pelo menos 2 anos na zona eleitoral no qual eles estão se candidatando. Quem não cumprir a regra é desqualificado. Evo tá na Argentina. Isso pode ser uma brecha desde dezembro pra que ele, depois do breve exílio no México, pra que ele não consiga efetivar essa candidatura. Ele não voltou até agora. Além disso, ele é acusado hoje na Justiça da Bolívia de sedição e terrorismo. A Constituição de 2009, que foi promulgada por ele próprio, ela acabou com a imunidade parlamentar. Então, com isso, existe a possibilidade dele ser preso quando retornar pro país. Ele é eleito, toma posse, retorna e é preso mesmo sendo senador. Então, é uma situação bem delicada e muita gente coloca em dúvida a capacidade real dele assumir o cargo no Senado. Ainda mais com a oposição fervorosa que a gente tá observando. Sim, tem pesquisa eleitoral pra presidência da Bolívia dia 26 de janeiro foi divulgada a última pesquisa. Uma brecha de datas grande porque ela foi feita entre os dias 9 e 13 de janeiro. Uma brecha aí de quase 15 dias pra divulgação. E quem lidera é o Partido Movimento ao Socialismo. O MAS, o Partido do Evo Morales, lidera as intenções de voto. Não havia ainda colocado nenhum candidato naquele momento, né? O ministro da Economia, o Luiz Arce, o ministro da Economia do Evo, ex-ministro, ele foi escolhido como candidato do MAS pelo próprio Evo Morales que o vê como uma pessoa de confiança, mas ele ainda não tava na pesquisa, foi colocado apenas no nome do partido. 26% das intenções de voto na liderança. Seguido por Luiz Fernando Camacho, o Camacho Macho, o opositor ultraconservador, protagonista nos protestos de novembro. ele se encontra com 17%, empatado com o Carlos Messa, também com 17%. Carlos Messa, que começou com os protestos, considerado até pelos membros do MAS como uma pessoa mais de centro e moderada. Atrás, temos Rianine Anes, que atualmente ocupa o cargo, controla a presidência da Venezuela. Ela figura com 12% das intenções de voto. Atrás dela, Xi Yan Shugui, com 6% das intenções. 9% dos eleitores estão indecisos. Três meses depois, Erro não está na Bolívia. Eleições foram convocadas. Ele é candidato ao Senado e o seu partido lidera as pesquisas para a presidência. Por outro lado, os líderes dos protestos contra ele também apresentam resultados relevantes nessas mesmas pesquisas. Se tiver segundo turno e é provável que tenha, a chance do partido do Evo Moraes voltar ao poder, isso é quase um consenso, é considerada bastante pequena. A Rianine Anes, ela tem, como eu falei, toda a máquina do Estado na mão dela. E ter a máquina do Estado na sua mão, no geral, é muito conveniente num período eleitoral. obviamente você ocupar o cargo e não ter uma boa aprovação pesa contra uma possibilidade de vitória, mas uma pessoa como a Rianine Anes que acabou de assumir, praticamente só tem vantagem nessa situação toda. Existe uma possibilidade muito grande que ela se una ao Luiz Fernando Camacho, o Camacho Macho, no segundo turno. Ele com 17%, ela com 12%, a gente já chega aí numa situação de 29% que bate os 26% do Más. Temos o Carlos Messa com os 17% também, é muito difícil de prever se esse resultado vai se espalhar de que forma. A tendência maior ao que tudo indica é que ele vá para a oposição do Evo Morales. Por mais que seja visto como mais moderado, ele é visto como mais moderado, repito, no parâmetro que a gente tem da Rianine Anes do Macho Camacho você levando em consideração de quem ele está mais próximo, provavelmente não é do Evo, a maior parte dos eleitores, a gente não tem nenhum dado muito claro sobre isso até esse momento. Esse desgaste do Evo e do próprio partido dele vem desde 2017, então ele ainda tem aqueles cabos eleitorais ferrenhos, 35%, 40% dos apoiadores. Só que isso se dissolveu em certa medida. Quem não está nesse quadro de 35, 40 e apoiava o governo do Evo, a maior parte ao que tudo indica deixou de apoiá-lo nesse período de tempo depois da derrota no plebiscito e da decisão de que ele ia concorrer mesmo assim. Então, é uma situação bem negativa. Essa liderança em primeiro turno pode enganar bastante. A Bolívia sempre foi um país extremamente polarizado. Isso chegou de volta no ambiente institucional. O MAS a gente não sabe nem sequer se ele vai conseguir manter uma força relevante dentro do Congresso. O que tudo indica vai. Então, não importa quem ganhe, a tendência é que a gente tenha um cenário de polarização por vários e vários anos. Para vocês terem uma noção, de 2001 a 2005, a Bolívia chegou a ter quatro presidentes. Praticamente um presidente por ano. Nessa que entrou o Carlos Mesa também. desde que a Bolívia se tornou independente em 1825, você tem uma série de golpes, revoluções, contra-revoluções, governos instáveis, governos que mantiveram uma distância gigante da maioria indígena, do centro do poder, tudo isso. O governo Evo, odiando, pode ser, ele representou um momento de calmaria, um momento em que as coisas se demonstraram mais estáveis, mesmo uma pessoa no governo por um período de 13 anos e a aproximação dessa maioria indígena do Estado, do centro do poder. Com o tempo as críticas foram crescendo e por aí vai. Mas ele representou isso. A queda do governo dele claramente quebra isso e até o momento a situação de instabilidade ela se demonstra muito presente. Inclusive com questionamentos sobre a capacidade e sobre o direito que Raninianes tem de estar hoje na presidência da Venezuela. Então, isso continua muito firme lá. E existe um protagonismo para a gente entender como está hoje a Bolívia a gente tem que entender que a questão religiosa foi muito presente nessa queda do Evo Morales. Foi muito importante. Para vocês terem uma noção é o seguinte, o Luiz Fernando Camacho, Camacho Macho, ele costuma discursar sempre com um terço amarrado no pulso. A Raninianes também é extremamente católica. Os discursos dela são repletos de citações bíblicas. O candidato que está em quinto lugar, o Xi Yan Shug, que é um pastor plebisteriano nascido na Coreia do Sul mas naturalizado na Bolívia, também a todo momento o protagonismo no discurso dele é na sua atividade de pastor. São discursos a todo momento do ponto de vista religioso, com citações também bíblicas. ele concorreu na eleição do dia 20 de outubro do ano passado que o Evo ganhou com o resultado questionado. Com 8,7% ele teve. Então, tanto ele, Xi Yan Shug, Camacho Macho, Reninianes, todos mantêm, apesar de abrirem candidaturas separadas, todos têm uma proximidade. o Evo Morales quando ele foi presidente da Bolívia ele trouxe para os discursos oficiais, inclusive, até para os atos oficiais, referências a todo momento da natureza, que são muito veneradas na região dos Alpes. Como a Pachamama, a Pachamama, a Mãe Terra, e também a Tata Inti, que é o Pai Sol. A cada gosto você tem o mês Pachamama. E o Evo sempre participou de todas as oferendas. Ele considerava como parte da identidade do povo, ele sempre disse. E sempre tornou isso muito presente no funcionamento do Estado durante o seu governo. Uma união desses candidatos católicos, evangélicos, por aí vai, no segundo turno, ela é muito provável. E ela efetivamente pode levar a uma derrota pesada contra o partido do Evo Morales. A religião está surgindo nesse processo todo como uma conexão emocional entre esses atores políticos. Como uma conexão entre a oposição do Evo. Isso que tornou esse movimento tão fervoroso contra o Evo Morales. Então, é a véspera de uma eleição e a Bolívia continua num estado complicadíssimo. Continua praticamente. A situação obviamente é mais calma com menos protestos do que há três meses atrás, mas o cenário, por mais adormecido que esteja, ele ainda é muito tenso. Vou acabar assim o vídeo, gente. No dia 22 de janeiro de 2006, o Evo Morales, no seu discurso de posse, ele agradeceu a Pachamama por ter lhe dado a vida. Foi a primeira coisa que ele disse no discurso dele. No dia 12 de novembro de 2019, quando a Renine Anne se proclamou presidente, ela disse que Deus permitiu que a Bíblia voltasse a entrar no palácio. Isso é bem representativo. Esse antagonismo vai estar bastante representado na eleição e por muitos e muitos anos na Bolívia. a Bíblia.